Boa noite a todos. Primeiro, Gmar Khatimatová para todo mundo. Estamos no auge dos dias de reflexão, de pensar. Para cada um, todos os atos que fizemos no ano que passou. E o que a gente pode melhorar para fazer que o ano que vem seja um ano melhor. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Agradecer muito o Rabino Davi Weitman, que está voltando à Hebraica. É uma grande honra tê-lo aqui, Rabino. Agradecer a presença do Mário Fleck, presidente da Fizesp, aqui com a gente. E algumas pessoas me perguntaram, mas o Rabino vai explicar como sair da crise econômica? Vocês só esqueceram de um detalhe. Ele tem hotline direto lá em cima e tem as respostas com certeza. Então, Rabino, a responsabilidade é sua e o palco também. Boa noite a todos. Cumprimento através do presidente da Hebraica, o senhor Avi Gelberg. Todos os ativistas aqui, todos os que prepararam, realmente divulgaram esta aula. E para mim é um grande prazer estar de volta na Hebraica. Muitos anos de aula aqui. Eu estou vendo muitos rostos conhecidos. É um grande prazer estar de volta. Através do senhor Mário Fleck, presidente da Fizesp, também cumprimentamos aqui todos os amigos, ativistas da comunidade. E não poderia ser uma data melhor, véspera de Yom Kippur, o dia que Deus sela a nossa sorte. O que vai acontecer durante o ano, em tudo, em matéria econômica, finanças, família, filhos, saúde. Nós temos uma reza, que a gente fala no Yom Kippur, o Netan Etokev, onde a gente fala, Mia Asheru, Mia Ani. Quem vai prosperar, quem não. Então, tudo está sendo decidido em uma data como esta, obviamente, que é o bom momento de falar da crise. Não estou dizendo que nós vamos dar solução para a crise, mas nós vamos ver, pelo menos, as atitudes judaicas durante uma crise. Quando a gente fala crise, não é apenas a crise financeira. A verdade é que pode haver todo tipo de crise. Pode haver uma crise conjugal, uma crise familiar, pode haver, na verdade, uma crise de saúde, uma crise de solidão. E assim em diante, pode haver vários tipos de crise, e todas elas se incluem no que eu vou falar. Eu vou me concentrar mais na crise econômica, o momento delicado que o Brasil está passando, que é feita a todos e a todas as camadas da sociedade, sem exceção. Mas, sem dúvida nenhuma, é válido para todos. Quando surge uma crise, quando surge um aperto, quando uma pessoa, de repente, se encontra na adversidade, pode haver várias formas que lhe reagem. Tem pessoas que, para eles, o mundo despencou, acabou. Tem outros que se sentem incapazes de reagir. Tem pessoas que entram no desespero. Tem alguns que se afastam da sociedade. E tem alguns até que procuram alívio medicinal. Todo tipo de reações. Para a gente entender melhor o que o judaísmo recomenda, vamos começar a iniciar, primeiro, o que o judaísmo fala sobre a nossa parnassá. O que o judaísmo fala sobre trabalhar, sobre ganhar, sobre prosperar? Porque isso é muito importante. Entendendo isso, nós vamos poder entender melhor como reagir. Na Torá está escrito um versículo Deus vai te abençoar em tudo o que se faz. Então, tem que fazer. O judaísmo não é ficar de braços cruzados. Nós não somos uma religião fatalista. O judaísmo acredita que o homem tem que trabalhar, tem que se esforçar. Tem até opiniões que existe uma mitzvah de trabalhar. Seis dias trabalharás, no sétimo descansarás. Então, tem que trabalhar, mas se lembrar, Deus vai abençoar teu trabalho. Você trabalha, quem abençoa é Deus. É Deus que manda, na verdade, ou sustenta para nós. Nós somos apenas receptáculos para receber esta bênção. E Deus tem vários tubos como mandala. Tem gente que é engenheiro. Outro tem um consultório. Outro tem um lojista. Outro tem um banco. Outro tem um agronegócio, agrobusiness. Cada um seu. Deus manda a bênção no esforço que nós fazemos. Mas sempre a pessoa tem que se lembrar que a bênção é dele e o sucesso é dele. E aqui está o perigo. Muitas vezes a gente esquece isto. O que acontece? Para a gente se lembrar disto, nós temos várias formas no judaísmo e, em geral, na natureza. Na Torá está escrito. Deus está nos dizendo. Eu estou levando vocês do Egito para uma terra limpar ha-shamayim tishté-áreds. Onde é que a terra vive de chuva. Numa terra onde vai chover. No Egito não chove. Um país que não chove é extremamente perigoso. Porque você não levanta os olhos para cima. E se esquece do Altíssimo, do Todo-Poderoso. O Egito vive de barragem de açuã. Vive de, na verdade, todo tipo de formas para irrigar a terra. Quando chove, nós nos lembramos que o Todo-Poderoso está mandando a chuva. Não levantar os olhos para cima é a pior coisa possível. Quando Deus amaldiçoa a cobra, após que Adão e Eva comeram da fruta. O que Deus disse para a cobra? Você vai rastejar. E qual é o problema? Que maldição é isto? Antes a cobra andava de pé. A maldição é que ela não levanta a cabeça e não vê o céu. Quando você não vê o firmamento, não vê o céu. Você esquece quem está te dando a benção. Quem está te dando sucesso? Quem está te dando a saúde? Você pensa, sou eu. Eu, eu, eu. É a pior maldição possível. Então é muito importante o ser humano ter a humilidade. É reconhecer quem abençoa as mãos dele. Quem traz o sucesso. Para isto, Deus nos deu algumas leis. Por exemplo, Bikurim. O que é Bikurim? As premissas. Havia uma lei antigamente. Hoje nós não temos mais o templo sagrado, infelizmente. Mas se Deus quiser, voltará esta lei. Quando um homem tinha um pomar, os primeiros frutos que cresciam, ele levava numa cesta para Jerusalém. E dava para o corren, o sacerdote, que é o representante de Deus. E falava, estas são as frutas. Asher Natata Li Hashem, que você Deus me deu. Quando uma pessoa é capaz de pronunciar e falar, você me deu, Deus, automaticamente ele reconhece qual é a fonte da benção. A mesma coisa, nós temos as leis do Shabbat e do ano sabático. Quando Deus está nos pedindo, um dia inteiro, 24 horas, parar de trabalhar. A pessoa poderia pensar, mas como eu vou parar de trabalhar? Eu tenho uma loja, vou perder. Eu tenho uma loja no shopping, o melhor dia do shopping é sábado. Como eu vou fazer? Deus diz, aquele que é capaz de prover um povo, 40 anos, no deserto, milhões de pessoas e não faltou nada. Claro que ele pode te dar sustento em seis dias, em quatro dias, em cinco dias, se ele quer. Qual é o problema em um? É uma questão de fé. Então é muito importante a gente jamais esquecer quem está nos abençoando. Por isso tem a lei do ano sabático. O ano passado em Israel era um ano de Shemitah. O que significa o ano sabático? Todas as terras param de trabalhar. Existe uma técnica na agricultura que a gente sabe, que você deixa uma terra descansar, outra trabalha, descansa, trabalha. Não, aqui tudo para. E como fica? Deus diz, se você acredita em mim, eu vou te dar no sexto ano uma fartura tão grande que não vai faltar. A benção no sexto ano será tão grande que vai ter para o sexto ou o sétimo. Não vai faltar nada. Absolutamente. Então o ser humano, a primeira condição é se lembrar de onde vem a benção. E aqui vem o perigo. De repente o homem pode pensar que é ele que fez. O perigo existe na agricultura. Você colocou uma semente pequena na terra e de repente tem uma árvore. Uma árvore enorme que anos e anos vai dar fruta. Você pensa que você é milagreiro. Incrível. Agrobusiness é muito bom, mas você colocou uma porção de sementes na tua mão e tem um campo inteiro. Fantástico. Mias mãos conseguiram isto. Koki ve otsa miyadi asali et achail hazei. Deus nos adverte na Torah. Cuida-se, ishamel lecha. Ve ram levavcha. Você vai ficar orgulhoso. Ve shacharta. Você vai esquecer donde vem. E você vai chegar a falar Koki ve otsa miyadi em minha força, em meu vigor. que me deu este sucesso. Minha fábrica. Minha loja. Meu consultório. Meu, meu, meu. Só que o que acontece? Quando uma pessoa pensa que o sucesso é dele, quando chega um momento de insucesso e não está produzindo mais, tanto como era, ou nem um insucesso, mas uma derrota, de repente não funciona mais, não vende tanto, container foi apreendido, mudaram as coisas, e ele sente-se deprimido. E ele está derrotado. É terrível. Já que é ele que fez o sucesso, então agora não funciona, e ele está sendo um coitado. Ele não consegue. Ele é um homem que é um uma pessoa insucedida. e quando uma pessoa é insucedida tem vários tipos de reações. Existe um segundo tipo de pessoa. Tem aqueles que dizem o sucesso é meu e a derrota é de Deus. Também existe, já escutei isto muito. Cada vez que é um sucesso, olha, eu consegui. Sabe, meu, minha, minha, minha. Quando as coisas não funcionam, por que Deus está fazendo? Uma coisa interessante. Cada vez que está bem, é ele. Cada vez que está ruim, é Deus. Nunca escutei uma pessoa receber um presente grande de riqueza, de fartura, de prosperidade de Deus. Um presente imeritado de reclamar. Não aconteceu. Você sabe que não merece. Deus te mandou. Então, você quer, por que você não reclama? Nunca aconteceu ainda. Então, meus amigos, qual é a posição judaica? É isto que é importante nesta noite hoje. O judaísmo nos diz, o sucesso não é teu e a derrota não é teu. É tudo dele. Tudo que acontece é ele que faz, e não você. Você se esforça assim. É verdade. Você trabalha assim. Agora, a bênção do sucesso, de conseguir, de faturar, de capitalizar, isto é a bênção divina. O sucesso não foi teu e a derrota não foi teu. Deus resolve quando que ele abre a torneira e quando que ele fecha. Isto é a filosofia judaica. Deixa eu lhe contar uma pequena história judaica. A lei judaica diz que nós temos que agradecer e fazer uma bênção quando as coisas funcionam. Quando está tudo bem, quando a pessoa está feliz, ele faz um chequeiano, ou que ele ganhou um grande presente, uma grande herança, alguma fortuna, ele pode fazer uma bracha. que Deus foi bom comigo. Mas a lei também diz que se uma pessoa passa uma adversidade, Deus nos livra um momento difícil e também lhe faz uma bênção. Se chama Dayan HaEmet, que Deus faz justiça. Justiça de Radeira. Tinha um judeu que estava estudando este trecho no Talmud, onde está escrito que da mesma forma que fazemos uma bênção para coisas boas, fazemos uma bênção para coisas negativas. Ele não entendeu. Como é possível fazer uma coisa assim? A história de 250 anos atrás, ele foi falar com um grande mestre racídico, o Maguid de Mezrich. O Maguid de Mezrich era o sucessor do Baal Shem Tov, fundador do movimento racídico. O Maguid de Mezrich escutou a história, escutou a pergunta, falou, sabe quem vai te responder isto? Meu aluno, Rebzuche da Nipol. A Nipol é uma pequena aldeia, um pequeno vilarejo na Ucrânia. Vai lá. Este mestre, Rebzuche da Nipol, era um homem muito, muito pobre, mas muito pobre, sofria, faltava em casa coisas básicas, comida, roupa para as crianças. Um homem muito aflito, mas um grande mestre. Este homem, com a pergunta, viaja até a Nipol. Chega lá e pergunta, onde é que está Rebzuche? Rebzuche? Ele tinha certeza que ele deve viver numa mansão, apartamento bonito, alguma coisa. Finalmente, falando, Rebzuche, no final da aldeia, lá na rua, há X coisa. Ele chega lá, cortiços, pobreza. Ele vê os filhos de Rebzuche lá fora, com roupa rasgada, sem sapatos. Ele nunca tinha visto uma pobreza tão grande. Ele viu pessoas aflitas. ele entra, ele fala, Rebzuche? Ele falou, sim. Quem me mandou, Maguide Mezrich? Maguide Mezrich, ele levantou imediatamente, o chassit que escuta seu Rebzuche, ele me falou que você poderia me responder uma pergunta. Ah, é? Eu? Rebzuche era muito humilde. Eu posso responder? Qual a pergunta? Ele falou, olha, na Gemara, Brahot, lá está escrito que se abençoa para uma aflição, para uma adversidade. Como se abençoa? para uma coisa feliz. Mas como pode-se abençoar um homem que tem problemas, que está passando por adversidades? Rebzuche olhou para ele e falou, eu não sei o que são problemas. Como posso te responder? Eu não sei o que é problema. Nunca passei por um problema, então não posso te falar. o homem entendeu. Falou, já aprendi a minha leção e voltou. Rebzuche diz, eu não tenho problemas. Tudo depende como você olha. Tudo depende qual é o referencial. E isto que é muito importante na vida. O que acontece? A ganância nossa faz que a gente quer tanto e tanto e tanto que a gente não está satisfeito nunca. O judaísmo recomenda uma grande virtude que se chama o contentamento. Estar feliz com o teu quinhão. Quem é o homem rico? Aquele que está feliz com o que ele tem. Quando você tem esta virtude do contentamento, automaticamente as coisas são mais fáceis. Esta coisa de querer mais e cada vez mais. Conta-se a história que tinha um pescador. Presta atenção. Um pescador simples estava na praia pescando. Chegou para ele um homem que viu que o cara era um bom pescador. Cada dois minutos ele tirava carpas e peixes bons. Falei, escuta, por que você não aluga um barco e coloca várias redes para pescar? O homem que era simples falou, mas por que? Porque o Revisão vai pegar muito mais peixe. Mas por que? Você vende. Mas por que? Você faz mais dinheiro. Mas por que? Ele falou, porque é simples. Se você funciona com isso, você compra na verdade quatro ou cinco barcos, coloca a redis e você começa a vender no atacado, não mais assim. Mas por que? Ele falou, para você ficar mais rico. Mas se ficar, ele diz o que é? Por que? Se ficar mais rico, meu amigo, você tem uma casa, um apartamento, um casarão, e depois você tem também uma casa na praia. Mas por que? Ele falou. Porque se você tem uma casa na praia, domingos, um pouco, quando a família vai pescar. mas eu estou pescando, ele falou. Já estou pescando. Meus amigos, muitas vezes, a gente quer demais. E quando a gente quer demais, e não é capaz de ser feliz com o que Deus nos deu, que é tão importante, a gente, na verdade, se torna work alcoólico, a gente não tem mais tempo para nada, afundamos no trabalho, a família não tem possibilidade mais de viver, não tem comunicação entre pai e filhos, não tem comunicação entre marido e esposa. O que está acontecendo? Onde estão os valores verdadeiros? Deus pode dar a parnação em dois dias, em três dias, em quatro dias. Havia épocas que se pensava que quanto mais se trabalha, mais dinheiro se faz. Então os mineiros que ficavam lá 24 horas devem ser muito ricos. Hoje todo mundo sabe, tem gente que trabalha duro, tem pouco, tem outros que ficam na frente de uma tela e dão dois, três cliques por semana, tem muito. Não tem mais esta equação de trabalhar muito dentro. Depende de quanto que Deus nos manda. Depende de quanto que Ele confia de o que vamos fazer com o dinheiro. Porque tem que saber como utilizá-lo também. Então, meus amigos, temos que se cuidar muito de não cair nesta ganância. Tinha um chassid do quinto rebe, o avô do nosso rebe, o rebe Rashab, se chamava ele, morava em Lubavitch. Este chassid queria, mas queria abrir uma fábrica. Uma fábrica de galoshan. Giddish galoshan são galoshas, são aquelas coisas de plástico, essas botas que se colocam quando tem neve. O rebe não estava dando o brachá para ele. Cada ano ele voltava, ele pedia. Após tanto insistir, tudo bem, o rebe não deu a brachá para ele. Quando ele começou sua fábrica de galoshas, estava indo bem. Os negócios cada vez estavam prosperando. Acontece, quanto mais estava indo bem, menos ele aparecia. Na sinagoga de manhã, já não tinha mais força. Imagina. Shabbat, o único dia de descanso. E os clientes, aqui e lá, não se via ele mais. Passou seis meses, oito meses, de repente, o rebe está indo na rua e está vendo ele de longe. Vem aqui, chamou ele. Disse o rebe para ele, eu já vi muitos pés nas galoshas, mas a cabeça nas galoshas, nunca escutei. E isto que acontece muitas vezes conosco, a gente não está feliz com o nosso quinhão. Então, o que precisamos? Uma boa dose de humildade. Saber existe um dono, existe um mestre do universo, existe um arquiteto que faz tudo isto. Ele provém para cada um o que ele precisa. Nada falta. acontece que na vida alguns sobem, alguns descem. O Talmud nos diz que um belo dia, um grande sábio, o rebe Yohanan ben Broca, encontrou Eliyahu Anavi, reconheceu ele, deve ser que sabia quem era, nossa gente, não sei se reconheceu ele, reconheceu ele, parou ele, falou, me fala, o que Deus faz a maioria do tempo? O mundo ele já criou, o que ele faz a maioria do tempo? Responde Eliyahu Anavi Hakadosh Baruch Hu Oseh Sulamot Deus faz escadas. Alguns sobem a escada, alguns descem. Tem várias possibilidades. Em hebraico, a palavra dinheiro é mamon e a palavra sulam é escada e tem o mesmo valor numérico. Porque com dinheiro pode te elevar lá em cima, fazer coisas magníficas. curar pessoas, ajudar viúvas, fazer instituições para órfãos, coisas magníficas. Mas o dinheiro também pode te levar lá embaixo da escada. Já vi muitas pessoas perderem suas famílias, seus filhos, por causa que afundaram a cabeça nas galochinhas. Então tem que se cuidar muito. E por isso que o dinheiro na época do Talmud, como se chamava a moeda, hoje em Israel é Shekel, na época do Talmud se chamava Zuz, Zuzim. E Zuz em hebraico significa ele se mexe, ele se movimenta. Porque o dinheiro ele está aqui hoje, amanhã ele está aqui. Mas não é isto o nosso verdadeiro asset. Nós temos uma outra riqueza muito maior que comentaremos como se dos quises semana que vem. Então, por que tem crises? Tem motivos. Mas eu não sei. Mas eu sei uma coisa que Deus sem dúvida quer o meu bem. Ele quer fazer as coisas da melhor forma possível. Pode ser que eu não estou entendendo. Verdade. Mas, tem altos e baixos. Os maiores podem cair. Quem teria pensado que uma Lehman Brothers, uma Beard Stearns, uma seguradora AIG pode despencar um dia. Eram os mais fortes. Eram os Twin Towers. Eram aquelas torres gêmeas que também despencaram. E já vimos pessoas dos mais simples que Deus levanta de repente. Então, sempre se lembrar que é Ele que faz as coisas. Agora, a primeira dica importante após esta introdução. Diz o rei Salomão, o mais sábio dos homens. E nós podemos confiar nele. Tem uma coisa que deixa o ser humano muito aflito. Sabe o que é? Se concentrar no problema. Yosif Daat Yosif Machov Quanto mais você se concentra em algo, mais dor você vai ter. Palavras do rei Salomão, os provérbios. Presta atenção. Tem pessoas que passaram o holocausto literalmente o inferno na terra. Não tem coisa pior no mundo, vocês concordam comigo. Viram seus familiares, filhos, esposa, cremados na sua frente. Coisas terríveis. Passaram o oceano, sobreviveram, reconstruíram sua vida, conhecemos alguns, e alguns talvez estão na plateia, e conseguirão refazer sua família e vivem como é possível. Por um motivo. Que Deus nos deu a força de desviar a mente. E ser Haddad. A pessoa é capaz de tirar isto, vou colocar. Não dá para tirar totalmente. Elie Wiesel diz o que acontece no subconsciente de alguém que passou o holocausto, ninguém de nós imagina. mas dá para tirar da mente ativa. Então você tira um pouco, você desvia sua mente. Então estas pessoas que viram o inferno são capazes de reconstruir sua vida. Eu já vi senhoras e senhores que perdem a chave do carro e ficam na verdade como uma barata tonta dois dias. Não dá para falar com eles nervos a flor da pele. Você fala que é impossível. O que aconteceu? Ele fica pensando todo o tempo onde estão essas chaves. tiram da mente dois dias a calma. Por que que os problemas que a gente tinha na juventude hoje não nos atrapalham? Não todos foram resolvidos porque vieram outros e empurraram estes para trás. É simples. É a mais coisa mais simples do mundo. Então tem que saber desviar da mente. E isto é a coisa mais importante neste momento. Uma pessoa que fica se concentrando na crise e todo dia lê o jornal Valor e a parte econômica e todos os artigos e todos os comentários de A a Z e tenta entender ainda tem que pegar o Economist que tem uma visão bem mais negativa. Claro que você não vai dormir. Quem te pediu se concentrar tanto nestas coisas? Já está a situação difícil desvia pensa em outras coisas. tinha um velho rabino de barba branca mais branca que a minha ele tinha 70 80 anos e um belo dia ele chegou aqui no clube ele entrou aqui no clube tinha uma menina pequena a menina chegou para ele falou senhor eu tenho uma pergunta claro minha filha por favor com o maior prazer falou o senhor dorme com a barba em cima do cobertor ou embaixo do cobertor? o velhinho começou a pensar fez assim assim não se lembrava assim final da história ele não dormiu seis meses seis meses ele não dormiu por quê? porque ele ficou pensando no assunto 80 anos ele dormiu tranquilo ninguém atrapalhou ninguém nunca duvidou ninguém perguntou como que estava fantástico no momento que ele se concentrou no assunto não deu certo o nosso reber escutei uma vez dele que ele contou quando ele estava na Sorbonne teve uma aula de anatomia do joelho e o professor entrou em mínimos detalhes como funciona cada nervo e cada sistema de linfa e cada músculo e cada ligamento sabe bem então o reber contou que no final da aula tem um cara que ficou com a aula na cabeça ele começou a andar com dificuldade estava andando claro e ficou pensando na aula não conseguiu andar na vida tem que saber desviar então a primeira coisa antes de mais nada é não se concentrar em problemas e aqui vem mais um conselho judaico a fé e a confiança fé em Deus e confiança a fé é a bússola acredita-me pode estar no deserto se você tem uma bússola você não se perde dizem que os homens de fé eles tem uma coisa interior lá dentro que nada é feito mesmo por fora pode parecer abalados mas lá dentro eles são tranquilos por quê? porque eles sabem que Deus sabe fazer a coisa melhor que a gente Deus só quer o nosso bem pode ser que não entenda é verdade a criatura não pode entender tudo o que o criador faz mas Deus sabe pode ser estou dando um exemplo apenas Deus agora resolveu fechar um pouco a torneira das finanças do dinheiro mas ele está abrindo uma torneira de saúde excelente negócio excelente negócio claro se ele quer ele pode abrir as duas também sem problema nenhum por isto nós rezaremos em Yom Kippur para ter todas as torneiras abertas a lista Davi de Malqueno é grande mas nós temos que ter na verdade uma fé a fé judaica pertencemos ao povo da fé Deus é bom Deus sabe o que ele faz ele quer meu bem eu não posso entender tudo o que ele faz dizem que o homem que tem fé é um pouco como na verdade as ondas a tempestade vocês já viram o mar quando o mar está lá e está açoitado por furacãos e por ventos fortes tem ondas metros e metros de altura dizem os cientistas se você descer alguns metros para baixo está tranquilo tudo que você está vendo estas ondas esta tempestade e tudo isto é só na superfície eu conheci uma moça aqui em São Paulo ela mora hoje é casada ela mora em Genópolis ela me contou pessoalmente ela estava na Tailândia quando teve ela estava em Phuket quando teve o tsunami e ela estava fazendo pesca submarina embaixo ela voltou depois o cenário vocês estão se lembrando uma loucura tudo quebrado os carros árvores os hotéis ela emergeu depois dos ventos fortes quando estava lá embaixo não sentiu nada isto é o homem de fé o homem que acredita em Deus o homem que sabe diz o salmista quando está dia eu estou reconhecendo tuas bondades quando tudo funciona eu sei que está bem mas quando está escuro a noite é o momento de mostrar nossa fé é um teste muitas vezes somos testados este é o momento de mostrar onde estamos quem somos nós temos fé e a fé meus amigos é muito mais forte que a gente imagina o profeta diz que na falte cante eu caí vou me levantar o profeta Miqueias que é Shev Barrocher se eu vou ficar sentado na escuridão Hashem Orli Deus será minha luz a gente não desiste tão rápido somos o povo da fé e a gente não se concentra no nosso passado de opressão de perseguição porque estamos ainda fortes hoje e aguentamos e o povo judeu é um povo esperançoso porque a gente sabe olhar para frente e não no passado a Torah começa com a letra Bet Bet significa para frente a gente vai para frente a gente tem fé a gente acredita que vai ser bom e aqui entra na verdade um segundo conceito que se chama a confiança em Deus fé significa ter um criador ter um arquiteto nada por acaso se aqui está impresso alguma coisa não é porque a tinta caiu e que uma mosca fez se tem um mundo tão sofisticado não é porque teve um bing bang e de repente apareceu tudo assim tão perfeito obviamente tem um arquiteto mas isso se chama fé existe um segundo conceito que se chama confiança em Deus bitarron a confiança em Deus significa acreditar que o final vai ser feliz que vai dar certo tem luz no final do túnel mesmo quando você não está vendo solução mesmo quando está escuro mesmo se tem na verdade uma espada em cima do pescoço a gente ainda acredita que tudo pode se invertir Deus é capaz de tudo e já vimos isto já vimos pessoas condenadas por médicos que estão ótimos aqui na sala aliás já vimos o contrário Deus pode fazer tudo temos que ter confiança que vai ser bom isto é a grande sabedoria judaica de falar de falar em todas as circunstâncias tudo o que acontece é provável e vai ser bom tudo o que acontece vai ter algum resultado bom pode ser que não estou vendo agora mas vai acontecer não tem dúvida nenhuma uma vez um homem estava passeando nas ruas estreitas de Tzfat acredito aqui que todo mundo já foi uma vez aquela cidade fantástica e mística Tzfat tem um velho bairro pequenas ruas bem pequenas de repente ele passou perto de uma casa ele escutou gritos e beiros do neném de uma criança mas era horrível uma criança gritando chorando beirando uma loucura ele não aguentou ele viu que a charela está aberta ele colocou pela e olhou o que ele viu ele viu uma mãe que está alimentando seu neném de um ano um ano e meio e a colher com a papa a colher que ela está dando com a sopinha está incomodando um pouco o lábio ou então a criança está chorando mas na verdade o que que era? uma mãe alimentando seu neném só que o neném não entende que está sendo feito aqui um bem uma coisa gostosa para ele ele vai crescer ele vai entender que a mãe dele é a melhor do mundo ela que cuida prover para ele tudo o que ele precisa neste momento ele está pensando mais na colher que na sopinha vai demorar um tempo para ele entender quanto que era este ato nobre e generoso tem de vez em quando que se entende mais rápido alguns anos atrás se vocês se lembram teve um avião que estava saindo de Chicago e aconteceu que ele explodiu no voo 17 minutos depois que estava no voo eu li no jornal um homem chegou ele chegou um pouco atrasado nos Estados Unidos quando você chega um pouco atrasado tem aquele stand-by e tudo isto ele tinha uma hora marcada algum business importantíssimo ele chega as aeromoças falam para ele impossível por que por favor eu tenho que sair onde nós gritou alguma pediu queria implorou que ia pagar o dobro o triplo não tem mais lugar está cheio o avião está cheio o homem fez o maior escândalo xingou as pessoas mandou vir na verdade o supervisor nada adiantou ele ficou de lá chateado brigou com todo mundo pegou o carro de volta para casa ele está andando de carro 18 minutos depois ele escuta que o avião explodiu ele não acreditou ele ficou branco ele deu um U-turn uma virada como a gente vai fazer agora antes de um Kipur a gente deu um U-turn na nossa vida ele voltou lá pegou cada aeromoça beijou abraçou agradeceu não sabia o que fazer para agradecer ele sobreviveu de repente ele entendeu demorou 20 minutos para entender que a pior coisa que ele pensou que ele perdeu todos os negócios possíveis saiu de lá chateado era apenas um bem e uma benção na vida é igual tem coisas que a gente entende rápido tem coisas que demora para entender o mais importante é se lembrar que nestes momentos precisamos manter a fé intacta a confiança em Deus e aqui vem mais um ponto para tudo isto acontecer e passar e atravessar a crise ou atravessar esta travessia travessar travessia como diz a presidente na verdade em paz como dizem os nossos sábios otimismo positivismo pensamento positivo quanto mais você é positivo mais a energia ao seu redor é positiva quando mais uma pessoa é negativa aflito fechado cara burrada cara fechada o que está acontecendo são fluxos negativos uma energia negativa aquele que tem confiança em Deus ele está cercado de bondade de coisas boas se concentrar nas coisas boas concentra-se nas coisas que te dão alegria e seja positivo em Yiddish tem uma expressão racídica pensar bem e vai ser bem pensamento bom e vai ser bom não tem dúvida existe uma energia o pensamento negativo ele não é bom ele nos rebaixa deixa eu lhe dar um exemplo do que estou falando vocês vão entender deixa eu lhe contar uma pequena história racídica para estes dias dias de retorno a Deus dias de inspiração entre Roshanayam e Kipur havia um pai e um filho ambos muito pobres viviam numa aldeia era inverno forte na Europa neve e gelo e havia somente um casaco em casa um casaco de pele o pai que era mais velho achava que ele deve ficar com o casaco o filho disse pai, papai você fica em casa eu estou indo trabalhar o dia inteiro para prover e pagar as contas lá fora é um gelo me deixa usar o casaco aqui em casa você toma um chá quente eu lá fora estou no gelo eu vou pagar tudo o pai queria o casaco para ele o filho queria o casaco para ele briga mal entendido o que se faz? você vai no rabino foram no rabino e cada um expondo o ponto dele o rabino escutou e o rabino disse me dá um dia dois para pensar e eu vou lhe dar uma solução quando os dois saíram do rabino de repente o filho se tocou não é bonito afinal o quinto mandamento tem que honrar pai e mãe pai mais velho deixa ele ficar com o casaco eu me viro lá no trabalho acendo uma fogueira alguma coisa vou me dar um jeito o pai falou o seguinte escuta meu filho tem razão eu estou dentro de casa máximo coloca uma malha toma um chá quente ele está o dia inteiro na rua agora nova briga o pai quer que o filho fique com o casaco e o filho quer que o pai fique com o casaco os dois estão brigando voltam para o rabino chegam no rabino o pai está dizendo eu quero absolutamente meu filho ele está pagando as contas o dia inteiro no gelo lá fora não tem dúvida o filho fala Deus mandou honrar pai e mãe ele é mais velho um homem de idade brigando de repente o rabino falou olha eu tenho um casaco a mais em casa que não estou usando vou emprestar para vocês agora tem dois casacos cada um de vocês fica com o casaco qual é o problema o rabino foi no armário tirou um casaco que ele não estava usando os dois estão saindo com o casaco feliz na saída o moço deu um beijo na mesa ele era um pouco mais arrojado ele falou o rabino posso lhe fazer uma pergunta desculpa por que o senhor se tem um casaco só falou a segunda vez por que não falou já na primeira vez na primeira vez que chegamos você já podia ter falado do casaco disse o rabino para eles na primeira vez que vocês vieram cada um de vocês argumentou eu quero o casaco para mim ficar para mim então a energia no quarto me contagiou e que cada um fica com o seu casaco na segunda vez vocês vieram e cada um falou não quero que o casaco fique para mim vai para o outro de repente a energia aqui era que vai para o outro eu também senti isto fui imediatamente para o armário e vai para o outro energia positiva pensamento positivo não se concentrar nos problemas existem tem que resolver tem uma hora para isto tem peritos para isto tem muita coisa que não podemos fazer de qualquer jeito se Deus quiser falaremos na semana que vem melhor como que a gente cresce em momentos de crise que é qual é a oportunidade na dificuldade e depois falaremos ainda melhor sobre as ações do mercado quais são as melhores de acordo com o judaísmo mas a primeira coisa não se deixa influenciar pelo medo pela tristeza pela depressão inimigo número um do judaísmo tristeza depressão inimigo número um sabe por que? porque o Yedzer Ará diz Aron de Carlin o grande mestre tu está muito mais interessado na depressão e na tristeza que vem depois do pecado que o próprio pecado porque quando você está triste a mala inclinação faz com você o que ele quer tristeza é terrível chupa nossa energia nos coloca para baixo isto tem que fugir disto o medo é um veneno o medo de enfrentar uma crise é pior que a crise temos fé somos o povo de fé nós acreditamos sabemos que Deus é o pastor o salmo 23 Hashem roi loersar ele é o meu pastor não vai me faltar nada o que é isto? então meus amigos não se deixam influenciar pela tristeza é para isto que precisa da alegria a grande solução o grande antídoto é tentar manter a alegria é como se faz isto? se concentrando nas coisas que lhe dá prazer cada um de nós tem da mesma forma que cada um de nós tem seu pequeno seu pacotinho um pequeno problema aqui ou lá cada um tem coisas de prazer pode ser a família pode ser os netos pode ser a casa pode ser um hobby pode ser o que seja se concentrar nestas coisas que lhe dão prazer que lhe dão deleite que alegra um pouco sua alma lá você pode se concentrar se diz o rei Salomão agora se concentrar em problemas só nos rebaixa nossos sábios dizem Simcha Porretz Geder a alegria quebra qualquer barreira olha uma coisa interessante a alegria quebra qualquer barreira e por isso que este mês que começa com seriedade os dias temíveis Rosh Hashanah Yom Kippur vai depois para Sukkot a época da nossa alegria e termina com Simcha a Torá que é a máxima da alegria vocês pensam que esses Hasidim que cantam Simcha a Torá e pegam a Torá e pulam e falam lechaim não tem problemas também tem problemas mas eles são capazes de se amar algo que transcende os problemas existem coisas acima dos problemas temos que saber a nossa verdadeira riqueza isto é o básico então esquecer um pouco dos problemas se levantar acima do chão ser alegre com o que Deus nos deu afinal cada um de nós tem certas coisas que nos deixa alegres tenho saúde tenho pão tenho muita coisa em casa então meus amigos a alegria é super importante deixa eu dar um exemplo para você entender melhor o que estou dizendo Simcha a Torá pode conseguir mais que Yom Kippur não vou explicar o que estou dizendo havia um novo rei que foi empossado antigamente quando os reis eram empossados o que faziam a primeira coisa dava uma amnistia muitas vezes mas pelo menos na hora de ser entronados empossados havia uma festa grande e se abre até as prisões todo mundo pode participar todos os surdos está todo mundo lá entre as pessoas que estão na festa do rei que acabou de ser empossado tem um que ele é passível da pena de morte fez algum delito grave mas na festa ele pode passar o que que fez este homem ele chegou na frente do rei e falou le chai to live o rei respondeu aupre ele to live o rei acabou de falar aupre ele to live mas como ele falou to live para uma pessoa que está passível de morte mas uma vez o rei falou não dá para voltar para trás então com este lechaim ele ganhou a vida isto é o exemplo que dizem os chassidim a alegria de Simchat Torah pode conseguir mais que Nham Kippur porque a alegria quebra barreiras mesmo um homem condenado consegue se sair bem então a alegria é super importante então meus amigos me parece que a gente fez um resumo um pouco a gente mostrou primeiro como que o judaísmo vê o trabalho como que é importante o judaísmo acredita que é importante ter uma vida confortável o judaísmo não tem nada contra a riqueza e contra a prosperidade desde que seja atingida de forma honesta e desde que sabe repartir com os outros obviamente mas do outro lado nós vimos que jamais um homem pode esquecer que é a fonte das bênçãos porque lá ele começa na verdade se perder ele pode cair na depressão pensando que agora ele não conseguiu quando na verdade não foi nunca ele falamos juntos sobre o contentamento que é super importante da humildade a pessoa com humildade vai se facilitar a vida o orgulho a vaidade a pessoa cai do seu pedestal mais facilmente é melhor ficar com o pé no chão nós vimos não se concentrar em coisas negativas falamos da fé emunar falamos da confiança em Deus bitajón falamos principalmente do perigo da depressão do medo da tristeza da grande virtude da alegria e do otimismo sempre pensamentos positivos eu vou terminar esta aula com duas histórias racídicas que eu acho interessante neste momento e depois abriremos também para a plateia para fazer suas perguntas deixa eu lhe contar duas histórias verídicas a primeira de um judeu que vivia em Istambul muitos anos atrás na época que se chamava ainda Constantinopla em hebraico Kushta estou falando de 800 anos atrás era o judeu mais rico de Constantinopla de Istambul este judeu tinha depósitos de comida de roupa navios no mar ele era um armador possuía castelos campos tudo o que se pode imaginar um belo dia este judeu está voltando da sinagoga com seu talit embaixo do braço você sabe que tem uma hora na reza quando a gente reza de manhã quando a gente fala a Deus pertence a riqueza e a honra ele é o dono de tudo neste momento um judeu coloca uma moeda de tzedakah este é o costume este é o costume cabalístico todo dia de manhã uma moedinha para aqueles que precisam neste momento o homem se lembra que Deus é dono de tudo a ele que pertence a riqueza e o cavote este judeu está voltando com seu talit embaixo do braço e de repente entrou um pensamento estranho na cabeça é a Deus pertence ao cavote da honra mas também a mim afinal olha o que eu tenho tudo isto as pessoas me respeitam sou chefe da comunidade tudo isto o homem mais rico ajudo e começou alguns pensamentos um pouco de orgulho nariz para cima começou a pensar sobre ele Deus sim Deus é sócio mas ele tem eu como sócio também estou ajudando estou dando uma mãozinha para ele ele está pensando pensando ele não percebeu ele entrou no bairro muçulmano imediatamente preso havia uma proibição em Istambul de um judeu e um cristão infiéis entrar no bairro muçulmano havia vários bairros na cidade ele entrou prenderam ele quando prenderam ele viram aqui um peixe grande reconheceram ele imediatamente então não reconheceram ele prenderam o homem levaram ele para o sultã o judeu estava arrependo ele sabia que isto pode custar a vida era uma proibição gravíssima ou infiel entre aspas entrar lá ele está lá e o sultã com seus homens estão dizendo você sabe qual é o castigo falou sim mas você pode se redimir o homem começou a chorar falou me deixa minha mulher meus filhos voltar para casa eu pago o que precisa por favor começou a implorar pela sua vida eles falaram tudo bem você vai assinar agora um documento que nós vamos imediatamente colocar no notário e você assina um documento que você entrega toda sua fortuna para o sultanato campos fábricas casas navios depósitos tudo você entrega não você deixar um pequeno apartamento que você pode morar com sua esposa o homem não tinha jeito tentou tentou não tinha ou ele moria ou ele fazia isto sentaram trouxeram na verdade no escrivão fizeram uma escritura e o homem fez um documento legal entregando toda sua fortuna para os muçulmanos ele sai de lá o homem mais pobre da comunidade entrou o mais rico ele sai o mais pobre e vocês podem imaginar ele está chorando solução e pensando o que ele vai falar para sua família e ainda daqui a pouco vão ter que se mudar de apartamento ele está desesperado ele está andando saindo do bairro muçulmano se aproximando do bairro judaico quando de repente nuvens escuras apareceram e cada vez mais escuras e começou uma tempestade uma tempestade forte raios relâmpagos e começou um fogo enorme fogo famoso em Istambul olha a história de Istambul um terço da cidade se foi e junto com esse terço aquela casa onde estava o documento então dentro de duas horas ele se tornou do homem mais rico mais pobre e depois Deus devolveu para ele e ele ficou de novo rico o documento foi queimado isto para nos mostrar que tudo ele não vamos se enganar está na mão de Deus e nós fazemos um esforço rezamos pedimos para ter uma vida saudável conforto familiar e assim diante e a segunda história meus amigos uma história mais recente do século passado entre as duas guerras entre a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial na Europa não me lembro se era na Polônia ou na Hungria havia um cantor de ópera judeu famoso que ele tinha o costume de terminar cada vez sua ópera lendo e cantando o Salmo 23 ele não era um homem religioso mas era um homem profundamente tradicional tinha uma voz excelente era um cantor de primeiro era um soprano alguma coisa talvez um tenor então terminava a ópera todo mundo ficava e ele declamava mas não só declamava como cantava e entoava e o pessoal se emocionava era bonito terminava com o Salmo 23 o famoso Salmo mis morles David canticou para David Hashem roídios meu pastor e assim diante muito bem e assim foi anos um dia numa plateia como esta termina a ópera ele já está se preparando de repente um velhinho está lá um judeu velho bárbaro falou posso eu talvez falar o Salmo 23 ficou uma situação um pouco desagradável um homem da plateia mas é um velho para nós pessoas de idade tem que ter respeito ele falou tudo bem o que ele vai falar não também é bom que eles vejam a diferença entre a voz afinal porque não então o velhinho chega o velhinho se coloca e começa a falar o Salmo mizmor medo porque Deus você está comigo está me amparando vai 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 ele termina somente bondade e coisas boas posso me perseguir a vida inteira e o homem vai falando e traduzindo para todo o público terminou todo o mundo está em prantos emocionado o homem quase que não cantou nada só falou e só traduziu mas todo o mundo está emocionadíssimo não tem uma mosca que falou a pessoa sai com lágrimas o cantor do operário ficou surpreso fala mas não estou entendendo a voz incomparável como que se emocionou tanta gente diz o velhinho você conhece o Salmo eu conheço o pastor meus amigos nós estamos na véspera de Kipur nosso grande pastor vai cuidar da gente não tenho dúvida será um ano bom para todos nossos sábios dizem que quando o ano começa com dificuldade ele termina com grande prosperidade não se preocupa Deus é grande sua mão é farta e larga vamos ter muitas alegrias e vamos se concentrar já na grande riqueza e as alegrias que Jesus já nos deu e virão mais se Deus quiser agradeço de vossa paciência e será um prazer de viver na semana que vem na quinta-feira dia 1 para mais uma palestra aqui por favor sente-se à vontade quem quer fazer uma pergunta alguma dúvida alguma pergunta sente-se à vontade por favor acho que tem lá em cima por favor Boa noite Rabino Boa noite prazer ouvindo o que o senhor estava falando no meio da vossa palestra que a gente fala kolakalabetová gamzuletová mas assim deixando um pouco o lado espiritual de lado que é muito importante eu queria saber o que a gente pode extrair de positivo por exemplo nós estamos vivendo agora todas as pessoas que vivem aqui nesse país e também na América Latina em especial uma dificuldade plantada pelo governo não foi plantada por nós talvez isso possa ser interpretado como quando na época da fartura nós fomos arrogantes agora estamos sendo penalizados olha bem a contabilidade divina eu não entendo a contabilidade está no outro andar eu não posso saber se uma penalização não necessariamente que é uma penalização não necessariamente com castigo o que pode se fazer e se aprender de bom de tudo isto isto é o assunto da semana que vem então eu não quero me adiantar antes mas sobre isto falaremos bem este tópico o que pode ter de bom numa crise este nós vamos falar na semana que vem se Deus quiser obrigado por favor por favor aqui tem uma pergunta boa noite Alberto Dueck o homem tem que ter crença fé confiança em Deus ter um vínculo com Deus eu acredito que não podemos só deixar nas mãos de Deus mas nós como instrumentos dele devemos fazer alguma coisa e não ser indiferente justamente ao que nosso colega falou lá em cima mas sim fazer alguma coisa com relação a isso que está acontecendo eu sei que a gente tem que ter otimismo positivismo amor compaixão perdão tudo isso e aproveitando unindo eu acredito que a maioria do povo é do bem então por causa de uma minoria de pessoas que são gananciosas e só querem servir para si próprias e não servir ao outro e a virtude do homem seria para servir ao outro não? então você diz o que tem que fazer qual é a sua pergunta? eu quero falar o seguinte tudo bem a gente tem que ter energias boas positivas e tem que ser feliz porém a gente não pode ser indiferente ao que está acontecendo no congresso no judiciário a gente tem que fazer alguma coisa para mudar a lei do país quem tem na sua mão possibilidade de fazer algo em prol do país de uma melhoria do cidadão da vida das pessoas sem dúvida tem que fazer um judeu não deve ficar impassível quando vê pessoas com dor vamos lembrar que quem salvou os países antigamente de uma grande crise foi José José era vice-rei do Egito ele que trouxe sete anos de fartura não tem dúvida se tem judeus que tem a possibilidade de mexer e fazer alguma coisa para melhorar a situação tem este poder tem que fazer do outro lado quem não tem este poder a grande maioria tem que se concentrar em outras coisas talvez tenha menos trabalho mas tem uma família que espera tem muitas outras coisas boas que a gente pode fazer durante a crise sem dúvida nenhuma e não pode ser indiferente não tem dúvida na Torá está escrito Lota mod al dam rieja não fica impassível vendo a dor alheia um dos motivos que nós fomos para o Egito e ficamos lá 210 anos e muitos deles em sofrimento em escravidão é porque o povo judeu é um povo mais sensível a gente não suporta ver na verdade a miséria a injustiça e pessoas sofrendo não significa que sempre temos a solução na nossa mão está certo o que mais? a gente sabe que nós somos o povo escolhido agora qual é o papel dos outros povos nisto quer dizer os Bnei Noach aqueles que tem as sete leis de Noach que tem que cumprir que dizem que quem cumpre as sete leis de Noach também tem parte no mundo vendeu então qual é o papel do não judeu neste processo na relação direta com Deus num momento como esse? o não judeu também tem que ter fé o não judeu tem que saber ter fé acreditar em Deus acreditar que momentos outros virão tudo que eu falei hoje em matéria de fé de confiança em Deus da verdadeira riqueza dos valores corretos do contentamento é válido para todo ser humano claro que o povo de Israel tem sua forma como se dirigir a Deus temos Yom Kippur outros tem suas outras cada um tem a sua escada como chegar ao Criador mas estas dicas judaicas são validas para todos contentamento se uma pessoa não é contente com o que ele fez ele é um homem pobre uma vez numa palestra eu falei assim o Talmud diz que o homem que tem 100 quer 200 quem tem 200 quer 400 a ganância do ser humano em geral ele quer o dobro que ele tem então vamos pegar agora um exemplo simples o homem pobre tem 2 mil reais o que ele quer 4 mil o homem rico tem 2 milhões o que ele quer mais 2 milhões está certo ele quer 4 milhões quanto falta para o homem rico 2 milhões quanto falta para o homem pobre 2 mil quem é mais rico entendeu em outras palavras quanto maior a ganância mais lhe falta então muitas vezes pessoas mais simples são mais felizes eu não tenho nada a ver com felicidade como a gente sabe isto então a gente não pode se enganar claro que a juda o judaísmo não tem nada contra mas não é o principal o que mais? Rabino a gente entendeu boa noite boa noite a gente entendeu que a gente tem que trabalhar 6 dias teoricamente descansar o 7 mas recentemente eu encontrei um amigo e justamente ele me falou momento de crise eu preciso abrir a lojinha no sábado mas eu achei uma solução eu vendo a minha lojinha na sexta-feira à noite para a minha sócia que não é íris e eu recompro a lojinha no sábado à noite depois do shabat eu achei isso de uma malandragem entre aspas eu queria saber do senhor como é que o judaísmo vê como é que a nossa religião vê esse tipo de escapada se escapada é a palavra certa não sei o seguinte primeira coisa se você lê os 10 mandamentos onde que figura o shabat está escrito 6 dias trabalharás no sétimo descansarás você com teus empregados com teus funcionários até tudo que você tem em casa tem que funcionar então obviamente o non-judeu não pode trabalhar para você em shabat ele pode fazer coisas que você poderia fazer em shabat você pode lavar a loja sozinho se quer dar para alguém para te ajudar não tem problema nenhum agora existe formas que são alárquicas e rabínicas que tem que consultar que eventualmente se alguém tem um socio verdadeiro não laranja para falar bem claro como permitir certas coisas em shabat mas isto tem que consultar rabinos autoridades rabínicas competentes como fazer o que você falou não serve esta solução não serve o que mais? Rabino aqui embaixo sim desculpa nós falamos das escadas que soube e desce a gente pode usar as escadas também na horizontal como pontes principalmente numa época que até na coletividade nós temos gente necessitadas queria que eu abordasse um pouco sobre como vamos usar essas escadas como pontes e não somos como escadas gostei gostei da ideia não tinha pensado nisto muito bonito uma escada pode servir de ponte não tem dúvida que neste momento que estamos atravessando momento delicado muita gente está sendo atingida e também as pessoas que estavam já no nível de Parnassá baixo estão recorrendo mais a instituições eu mesmo tenho um termômetro fiel que posso lhe dizer que aumentou a procura então não há dúvida que este é o momento de fazer pontes gostei muito da sua ideia mas em hebraico a palavra ponte é gesher e se você virar um pouco as letras só um pouquinho faz a palavra reges para a ponte funcionar precisa reges reges significa ter sentimentos a ponte está vendo como que em hebraico é uma língua perfeita língua com a qual Deus criou o mundo ponte e sentimento são as mesmas letras para a gente sentir a dor aleia tem que ter um coração sensível temos que ter reges emoções sentimentos não há dúvida que aqueles que podem e a verdade todos podem porque ninguém é exemplo da tzedakah eu vou falar mais sobre isto na terceira aula talvez mas mesmo um pobre pelo judaísmo tem que dar tzedakah se alguém é ajudado por uma instituição e recebe cem ele pode dar um cinco não importa ninguém é exemplo de ajudar o outro todos nós temos a obrigação e não vamos esperar para o governo fazer isto judaísmo nos ensina que é uma obrigação individual fazer o bem é uma obrigação divina é uma justiça nada mais e isto tem que ser feito cada um de acordo com suas possibilidades e neste momento delicado que atravessamos se nós queremos tomar boas decisões neste momento de Yom Kippur uma boa decisão sem dúvida pode ser na direção horizontal também não só vertical que estaremos mais ligados a Deus que a gente vai cuidar mais dos seus mandamentos seja kashir shabat cada um escolhe o que ele quer fazer as velas shabat fazer o tefilim seja cada um sabe mas também na direção horizontal é muito importante e precisa neste momento e por isto que é interessante em hebraico a palavra sulama tem o mesmo valor número 135 134 136 como mamon dinheiro e como col a voz na nossa voz Yom Kippur rezando e orando para Deus temos que tomar decisões que podem modificar na verdade o mapa da comunidade muito importante por favor Rabiano obrigado pelas inspirações aqui nessa noite minha pergunta seria o seguinte qual é o tratamento judaico para o assunto corrupção tem impeachment a corrupção e o que se chama de propina é uma proibição judaica bíblica natural está escrito claramente loticar shohad não pega e não recebe na verdade propina e a palavra shohad dizem os nossos sábios na cabalá vem da palavra shohad porque ele une a pessoa que recebe e que é a pessoa que dá e não dá mais para ter um julgamento equitável é a coisa pior do mundo tem uma história que tinha um grande rabino 300 anos atrás tem uma história no talmud não vou entrar senão a gente não termina tem uma história de 300 anos atrás de um rabino que duas pessoas vieram na frente dele se julgar um falou ele está me devendo outro falou ele já paguei está me devendo já paguei sabe como que é de acordo com o judaísmo teve várias leis sobre isso o rabino escutou sempre o julgamento é bom deixar um dia passar e falar amanhã nós vamos dar o veredito à noite ele está convencido que A tem razão chega de manhã ele está vendo que ele está pendendo que B tem razão então ele não consegue dar confiança mais um dia ele pediu de novo B A B B o rabino não conseguiu cortar e chegar à conclusão passou três quatro dias ele está vendo não está indo bem nunca aconteceu com ele de repente ele coloca a mão no bolso do casaco ele viu lá dinheiro ele entendeu um dos dois colocou dinheiro sem ele saber no bolso ele não estava consciente ele chamou descobriu quem foi e resolveu o assunto como se devia daqui nós vemos que se você aceita a propina o suborno mesmo que você não está consciente você já é na verdade subornado não consegue mais emitir um julgamento equitável uma história fortíssima infelizmente a corrupção está muito grande no país e a gente sabe isto o judaísmo não pode apoiar isto porque estamos em uma injunção bíblica e tudo que é imposto tudo que o povo paga deve reverter para o povo não tem dúvida nós não podemos ter vergonha de falar isto isto é a coisa mais óbvia e mais lógica Deus nos ajuda que as coisas que dias melhores virão se Deus quiser o que mais a gente vê que a situação pouco a pouco se deteriora e tem muita gente que fala puxa talvez chegou o momento da gente sair do Brasil procurar alguma coisa mais equilibrada um país mais justo uma política mais decente quando que a gente sabe quando que a gente deve parar às vezes de esperar que Deus vai mandar uma solução e a gente agir para ir em direção a alguma coisa que é nova que é desconhecida e que é duvidosa olha bem eu acho que é uma pergunta difícil falar uma coisa geral aqui porque está muito individual depende da família o que que faz qual a situação quantos filhos etc mas eu diria que nós estamos no meio de um processo este processo que estamos passando é um processo que sem dúvida vai ter luz no final a pergunta quanto tempo vai demorar como vai ser a solução e assim de ato mas não tem dúvida a gente está vendo que pela primeira vez realmente está tendo medidas fortíssimas que a gente não poderia imaginar anos antes estamos vendo que não é mais como antigamente que tudo acaba em pizza estamos vendo gente sentada na prisão já meses e outros aparentemente está tendo uma consciência maior isto para o bem do povo então essa crise pode ser dolorosa mas pode ser uma grande limpeza necessária que vai dar um totalmente outro horizonte é muito bom é uma descida para subir melhor se Deus quiser esta é a minha opinião que mais? agradecemos a presença de todos a presença Obrigada.